Antes de eu apostar a apresentação, né? Vou dar uma introduzida. Estrapolaram um pouquinho no tempo aí o inglês aí, hein? Mas faz parte. Vamos lá. Acontece. Manda bala pra vocês. Beleza. Eu vou falar, né? Que nós temos o maior perfil da comunidade em relação aos quatro desafios. Temos cerca de... O número está alinado aqui. 133 seguidores com 16 perfis e temos... Qual foi a nossa meta? Sair da comunidade. Ative pessoas fora da comunidade. Em questão de conectar as pessoas que gostam de idiomas fora da comunidade, como amigos meus que já tinham interesse na Polidote, a eles terem acesso ao idioma. Então foi esse o primeiro, assim. Uma galera que... Que conectou muito. A gente se conectou muito, realmente. E... Enfim. Nesse Instagram de 137 a gente tem... Qual foi a nossa proposta? Um jam todo dia. Então, todo dia tinha alguém falando sobre o tópico da semana. Então, se você abrisse... Ah, segunda-feira. A segunda-feira era a Carol. Ah, terça era eu. Aí, quarta era outra pessoa. E assim a gente ia. Toda semana tinha uma pessoa falando lá. E com toda... No final da semana a gente fazia um resumo em forma de post. Com tudo que a galera falou. E com isso a gente ia alimentando. Tanto o nosso caderno. Quanto a nossa... Nossa certeza que eu vou falar no final. Vou deixar pro final. É... Deixa eu só compartilhar aqui pra vocês a minha apresentação. Deixa eu ver se eu consigo... Deixa eu ver se vocês estão conseguindo ver. Tá todo mundo conseguindo ver? Fechou. Primeiro, né? O maior símbolo. O cachorrinho, né? Vamos lá. Primeiro eu vou falar da história da França, né? Que a França é muito rica em história. Aqui a gente data do século... A 5 ao século 9, né? Que o francês antigo era falado no norte da França. E o idioma foi evoluindo. E foi adotado pela nobreza francesa e pela nobreza inglesa. E se vocês não sabem, o idioma falado pela nobreza inglesa era o francês. Por isso que muito do francês vem... Muito do... Digo, muito do inglês vem a partir do francês. Porque era o idioma falado pela coroa. E também era um idioma... Além de ser um idioma, era um país muito forte na Europa, né? Já mandou... Já... Mandou Portugal pastar um tempo. Já... Enfim, tem um controle muito grande na Europa. E também é conhecido como o idioma da diplomacia. Sendo que... É conhecido como o idioma da diplomacia. Sendo que é um dos idiomas mais falados dentro da ONU. Então... Ele é reconhecido internacionalmente. E além de contar a forma de arte, de questão... E aqui, no século XIX. O imperialismo francês se espalhou dentro da colônia. E os franceses... Eu também quero falar do... Sobre... É... Como o francês foi um impacto... Querendo ou não, cultural, né? E querendo ou não, foi o berço da democracia. A democracia surgiu na França. Então, assim... O que todos aqui temos acesso surgiu na França. Então, acho que é um dos bens mais importantes. As leis surgiram na França, né? Dias atuais. Hoje, o francês é um idioma internacional, né? Falado em muitos países. Ensinado como segundo aluno e muitos outros. Então, assim... Pode falar que... 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 Ah, o inglês é muito conhecido. Mas quando você fala francês, eu acho que as pessoas tendem... Tendem a encarar você como uma pessoa... Não culta. Como uma pessoa que busca um acesso atrás de idiomas. Acho que, assim... Que foi o idioma que me cresceu como poliglota. É... Eu vou aqui passar para o Amsterdã. Ele vai dar continuação. Por enquanto, que depois eu vou mostrar mais algumas coisinhas. Exatamente, pessoal. Você consegue me ouvir? A direita. Ótimo. Então, esse desafio para a gente, ele foi muito, mas muito bom. Porque a gente conheceu, foram amizades que foram plantadas aqui. Da mesma forma que o francês, ele está em todos os continentes. A gente pegou e uniu várias pessoas diferentes. E uniu de uma forma que o grupo, ele foi completo do começo ao fim. Ele foi unido. Esse grupo, ele trabalhou junto. A gente estava sempre conversando no nosso grupo. Sempre conversando para poder aprontar todos os postes, para fazer o e-book, para poder fazer os réus, fazer tudo. Então, dando continuidade aqui à nossa apresentação, o francês, ele está no mundo inteiro. Ele é a primeira língua de vários países. Nós temos somente alguns que estão na América, que estão na Europa, que é a França, que é Mônaco, que é São Marino e na Itália. E nós temos também alguns países nas Oceanias, na Oceania. E temos também muitos países na África. Porque, infelizmente, o francês, ele colonizou grande parte da África. E a África ainda é muito dependente da França hoje. Felipe, próximo slide. Mas, dando continuidade, a gente fala um pouquinho das invenções. A França, em si, ela é muito importante porque, a partir lá da França, de muitos pesquisadores, tivemos muitas descobertas. E não só da França, mas também com pessoas que têm a família originária na França. Ou então, que essa descoberta, ela foi feita na França, né? Esse invento, que é o caso do Santos Dumont. E ele é de família francesa, ele é um franco-brasileiro. E o avião dele decolou pela primeira vez. E me desculpem, os small rights, mas o primeiro avião é de Santos Dumont. Nós temos Lavoisier também, né? E tem várias descobertas. Nós temos também a França, que é uma grande potência nuclear. E muitas outras coisas que a gente postou e está lá no nosso perfil do Instagram. A gente foi os primeiros a criar aquele perfil no Instagram, fazer as postagens. E está tudo salvo lá como destaques. Eu acho que isso é muito interessante, que a gente sempre soube organizar muito as nossas postagens. Isso é aquele que perdeu. Então, se vocês, das outras línguas, que não viram, quiserem ver, está tudo lá salvo. Todas as postagens, eles podem começar novamente a nos acompanhar. E quem sabe, ser da próxima equipe do desafio em francês. Próximo slide, Felipe. A nossa culinária também, a gente teve um diferencial. E apesar de, além de fazer lá da culinária, todos nós fizemos receitas. Isso, acho que foi inédito. Nós fomos o chat GPT do desafio dos idiomas. Por quê? Porque a gente veio revolucionando. Fizemos as receitas. Nós comemos as nossas receitas, né? E isso foi inédito. Eu acho que depois da gente... Só para adicionar na fala do Amsterdã aqui, a gente também tem o primeiro e-book lançado, que é o e-book de receitas. Todas as receitas que foram citadas, tem reels gravando, mostrando as receitas. Tem gente falando nos diamos, em forma de destaque. Além de ter o e-book lançado, para nós saber do Instagram. Então, se você quiser acesso da receita, mais informações, você pode só correr lá. Viu, John? E são receitas fáceis? E dá para fazer com uma mão somente, viu? Então, foi muito legal mesmo. E foram coisas deliciosas. E aquela coisa, né? A gente sabe que tem que ter um pouquinho de sal. Em qualquer receita que você vai fazer, em qualquer lugar do mundo, se não tiver sal atrás, não vai prestar. Então, coloca o sal na pizza, coloca o sal na empanada, coloca o sal no hambúrguer. Se não tiver sal, não vai ficar legal. Próximo. A gente também fala um pouco de turismo. E do turismo, a gente pegou e tentou sair do óbvio. O óbvio é o quê? Falar da Europa, falar da Euro Disney, que é a Disney da França. Seria falar disso. Mas não. A gente falou de vários países. Cada um dos integrantes falou de um país. E cada um deles vai falar o quê? Das características. Eu fui falar do Haiti, um dos países mais pobres do mundo. Com o pior IDH, índice de desenvolvimento humano. Mas lá também tem turismo. Lá tem uma linda história, lindas praias, lindas cidades, lindas favelas lá no Haiti. O Haiti é um país muito assolado por terremotos, por guerra civil, mas que ainda vive e sobrevive com o turismo. Então, é muito legal pra você pegar e ver que a gente não tá só naquela caixinha. Que a gente fala um pouco do óbvio e fala daquilo também que vai ser novidade. Que dá vontade de você pegar e ir lá pro Caribe conhecer o Haiti. Deixa eu complementar alguma coisa, não sei lá. Pode que seja, vai. Só passando que o desafio, o jeito que foi feito o nosso desafio, a gente tinha que fazer um jam, um por dia, toda semana. Ele dá uma acelerada no método, vou dizer o método do idioma, dele dizer. Ele dá uma acelerada tão grande no método, que você é obrigado a estar convivendo com o idioma, a estar falando e a estar pesquisando todos os dias. E eu tô na metade do desafio e eu já tô conversando com o nativos, com o francês. Conversa básica, um A2 ali. Um A2, mas graças a esse desafio, eu me desafiei a ficar mais conversacional. E se esse modelo nosso fosse copiado, talvez, pelos outros, talvez acelerasse ainda mais o processo de conversação. Daqui a pouco o meu francês vai estar no nível do meu alemão. Show de bola. E o interessante foi isso mesmo, né? Todos participamos. Eu acho que das oito, nove pessoas, todas lá fizeram lives, participaram de lives. A gente tá com as nossas lives gravadas também no Instagram. E todos fizemos réus, todos fizemos gravações. E não foi só dentro de casa. A gente foi na praia, a gente foi no aeroporto, a gente foi em laboratório. Todo canto teve. E a gente falou em francês. Mesmo aqueles que não tinham nenhuma... Que não tinham nenhuma amizade com a língua naquele momento, se propuseram a se desafiar e conseguiram vencer o desafio. E isso foi demais. Eu acho que a experiência mais louca foi eu parar no meio do aeroporto falando em francês. E as pessoas olharem pra minha cara e falarem, o que esse doido tá fazendo aqui falando em francês? Mas eu acho que deu um acelerador no meu francês tão grande que eu consegui botar a prova lá. Ah, eu tô aqui no aeroporto falando em francês. Ninguém tá me julgando. Eu sei que foi muito incrível, eu acho. Foi que a gente... Foi de fato a gente conseguiu botar o idioma na prova. Em questão de literalmente não ficar preso à comunidade. E o que... E o próximo tema que eu queria comentar... Depois eu vou dar uma passada aqui. A gente fez uma semana de lives. Na verdade, foi praticamente duas. Duas semanas de lives. Começando na sexta e terminando na outra sexta. Não, mito eu. Começando na terça. Não, começando na sexta. De fato, começando na sexta e terminando na outra sexta. Com pessoas que vivenciaram a França. Não só Paris, né? Porque normalmente o pessoal diz... Ah, vamos viver o francês. Só o francês de Paris. Pessoas que moraram, experiências profissionais. A gente encontrou pessoas que não eram da comunidade. Que não tinham esse viés de... Ah, estuda idiomas porque... Sei lá o quê. Pessoas que foram porque viram na França uma oportunidade de crescimento pessoal, de crescimento profissional. E basicamente foi muito incrível. Então, eu participei de uma das lives. Teve uma live com a Darlene. Teve com todo mundo no final. Que a gente meio que comentou basicamente que cada um queria... Se expressou, né? Como um francês. E agora eu queria trazer também outra coisa para mostrar a vocês. Que a gente não fez simplesmente um e-book. A gente lançou o segundo agora. Estamos indo para o nosso segundo e-book. E basicamente a gente trouxe a síntese do nosso caderno. A gente tem um caderno de formato ABNT com referências bibliográficas com tudo. Que é o caderno oficial que inclusive todo mundo tem acesso. Mas a gente tem um caderno com todas as apresentações. Com tudo o que a gente fez. Estamos com o nosso segundo caderno. Que você pode ver todas as coisas. E se você olhar aqui para alguns equipamentos. Ele tem acesso para os nossos outros e-books. Aqui você tem acesso ao nosso e-book de receitas. Se você clicar aqui. Você é jogado para o nosso próximo e-book. Além que também temos aqui falando sobre. Um meio que um guia de como você conseguir. Sim, a gente tem ele em francês. Mas nessa apresentação que a gente lançou aqui. E a apresentação está em português. Então boa parte que você vê aqui. Você consegue ver em português pela apresentação. E aqui você é jogado direto para o site do Campus France. E ele continua falando sobre oportunidade de trabalho. E aqui tem um resumo de cada membro. Então o que cada membro é. Como cada membro chegou no inglês. O nível de francês. E no final temos aqui o acesso ao nosso caderno em formato ABNT. Com toda a nossa pesquisa. Com referência. Temos aqui a primeira playlist criada por nós. Então a primeira playlist criada por desafio foi nossa. A nossa playlist do francês. E que a gente lançou na primeira semana do desafio. Da primeira para a segunda. E temos o nosso Instagram. Que você também consegue ter acessado. Nossa gama de conteúdo e de pesquisa. Durante seis semanas. Então, além que. Se vocês forem ao nosso Instagram. Vocês vão também conseguir ver. O nosso modelo de camisa. Então eu queria pedir para o Valdi. Por favor, Valdi. Se conseguisse mostrar o nosso modelo de camisa. Que todos os membros fizeram. E olha aí. Todos os membros fizeram camisas. Com estampas da nossa autoria. Que eu tenho o arquivo. Inclusive, se vocês quiserem olhar. Está no nosso stories. O modelo frente e verso. Ela também é diversa. Se o Valdi puder mostrar aqui. Consegue ver? Sim, sim. Dá para ver, Valdi. Vocês conseguem ter o acesso. Da camisa. Cada um no canto do Brasil. Eu consegui encontrar um fornecedor da Shopee. A gente conseguiu enviar camisas para todo mundo. Então, é isso pessoal. Esse foi o francês. O desafio do francês foi. A gente conseguiu ser referência. A gente conseguiu fazer. Tudo o nosso possível e impossível. Nesse desafio. E basicamente foi o que a gente trouxe. O que a comunidade precisava. Aplicar a comunidade. Porque o que a comunidade não é só dentro dela. O importante da comunidade é a vida real. É o que a gente conseguiu demonstrar. Muito obrigado. Deixa eu pedir para os outros membros falarem também. É, só queria fazer um adendo aqui. Como integrante do francês. A nossa intenção, como grupo, foi trazer o francês para a vida real. E aplicar ele na nossa vida. Em tudo que a gente estava fazendo. Então, era café da manhã em francês. Reunião na hora do almoço em francês. À noite, a gente falando em francês. E veio aí uma formação em marketing. Em como usar o Instagram e como editar vídeo. Foi uma loucura. E tudo isso um pouco mais complicado por ser em francês. Mas foi uma experiência incrível. Acho que a gente se aproximou muito. Fez uma amizade muito bacana. E fez um trabalho muito bacana. Porque além da vida que a gente tem aqui no dia a dia. E tudo que a gente tinha para fazer. A gente teve um novo trabalho aí para o francês. Foi quase um filho para todo mundo. Mas foi uma experiência muito enriquecedora para todos nós. Obrigada, gente. Ótimo. Exatamente. E o que eu queria dedicar também. Todo mundo está de parabéns. Não é só a gente do francês. É o espanhol. O italiano. Que eu acho a língua mais bonita do mundo. E também o inglês. Que é a língua mãe que hoje passa a se comunicar. Mas assim. A gente veio aqui para defender o francês. Nós vestimos a camisa do francês. E sabe que no próximo eu possa estar no italiano. Ou possa estar no espanhol. Ou possa estar no inglês. O que é importante é as amizades que a gente fez. Eu entrei em lives. Em lives não. Em aulas das outras línguas. E assim. É a amizade que a gente está construindo. Construiu aqui no francês. E vai expandir para as outras línguas também. O inglês que a gente já fala. Porque a gente fala da escola. O italiano. Que por motivos PIS ou Y. A gente também quer aprender. E o espanhol. O importante é isso. É a gente estar aqui. Estar se divertindo. E colocar um tompeiro. Nessa competição. Um pouquinho disso. Para poder dar gosto. Sim, sim. Obrigado. Eu acho que mesmo que. Eu acho que assim. A gente conseguiu fazer um negócio que. Eu acho que todo mundo sinta-se vencedor. Porque foi. A gente conseguiu fazer um desafio. Totalmente diferenciado. Eu acho que até o pessoal da Polidote. Sentiu a diferença desse desafio. Muito obrigado. Agradecer ao inglês. Aí o inglês entrevistou a Meg. A Meg é uma amiga. Nossa polonesa. Muito jeito de boa. Que sentiu para levar a apresentação. Ela é minha language partner. E ela está. E ela está nos francês também. Ela faz parte do grupo dos francês. Assiste as aulas dos francês. Ela quer ser polidota de tudo. Sim, sim. Eu quero agradecer também. O nosso monitor. O Lipe. Ajudou muito. Várias noites. Eu conversando com o Lipe. Lipe, pelo amor de Deus. Vamos conversar. Vamos resolver isso. E foi muito legal. Eu acho que ele foi muito parceiro. A gente começou a aprender muito juntos. Acho que todo mundo. Foi uma escola para todo mundo. A gente aprendeu a fazer várias coisas. Que eu nunca saberia. Que eu ia aprender a fazer. As coisas que eu aprendi. E acho que meu francês. Deu um pulo enorme. Que hoje eu já estou conseguindo conversar. Muito melhor do que eu conseguia antes. Só pela gama de conteúdo de acesso. Que eu tive. De questão de pesquisa. De eu estar lá pesquisando. De a gente procurar referência. Foi muito legal. E nós também. O francês chegou acelerando 220 por hora. Primeira semana. Aí deu uma acelerada em todo mundo. Isso foi muito bom. É isso. É isso, pessoal. Muito obrigado a todos.